E aí galera, beleza? Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a receitinha de uma empadinha Super fácil, rápido de fazer, fica uma delícia Espero que vocês gostem, vou deixar os ingredientes todos na descrição do vídeo Se você não é inscrito, já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações Se você gostar desse vídeo, solta o dedo no like pra fortalecer o canal Me siga no Instagram e curta a nossa página no Facebook Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês Bora começar essa receita? Simbora! Então galera, vamos começar gente, preparando o recheio para a nossa empadinha Vamos colocar um fiozinho de óleo Vamos acrescentar uma cebola média e dois dentes de alho amassados Então galera, já dei uma refogada na cebola e no alho Tenho aqui um peito de frango cozido e desfiado Aqui no canal já tem um vídeo mostrando como cozinhar e desfiar o peito de frango Super rapidinho na panela de pressão Então vamos acrescentar aqui o nosso frango desfiado Vou acrescentar também uma colher de corante e uma de cominho Vou colocar um pouco de cebolinha e coentro Cheiro verde a gosto Vou acrescentar molho de tomate Vou deixar a quantidade na descrição do vídeo pra vocês E creme de leite Vou misturar tudo muito bem Está prontinho, agora é só desligar o fogo e reservar Então galera, para a massa Vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento Vamos precisar de margarina gelada A gente tem que ser gelada E vamos precisar também de água gelada Eu vou usar aqui no copo medidor E deixo pra vocês na descrição a quantidade que eu vou utilizar Então vamos colocar aqui a margarina E vamos misturar Pronto gente, ficou aqui uma farofinha Agora a gente vai colocar água gelada Até chegar ao ponto da nossa massa Pra ela ficar bem soltinha Então vamos acrescentando aos poucos Água gelada Então galera, gente Eu confesso pra vocês que eu esqueci de colocar o sal Vou acrescentar aqui meia colher de sopa De sal aqui Então gente, vocês colocam o sal Antes de misturar a massa Porque eu esqueci mesmo Então vou misturar bem aqui E a nossa massa já está prontinha Então galera, está aqui gente Minha massa prontinha O recheio E aqui gente Tem as forminhas Então galera Tem forminha de empadinho aqui Agora a gente vai Pegar um pedacinho da massa Vamos abrir Colocar aqui Sobre a nossa forminha Então galera Coloquei aqui a massa Toda a forminha Vou pegar um garfo E vou furar aqui Todo o fundo Da minha massa Pra não ficar nem uma bolinha de ar Agora a gente vai colocar Agora a gente vai colocar o recheio Vamos pôr o recheio Aí vamos pegar mais um pedacinho de massa Vamos abrir Fazer a tampinha Vamos abrir Fazer aqui ó A tampinha Moisés Vamos lá. Olha gente, é só fazer isso com todos assornitos, até acabar toda a massa, e aí eu volto para mostrar para vocês. Então galera, está aqui gente, minhas empadinhas, a gente rendeu 24 empadinhas, ó, tenho aqui agora uma gema de ovo, vou misturar ela aqui, ó, e vou passar por cima de todas as empadinhas. Então galera, está aqui, ó, agora eu vou levar ao forno, meu forno está pré-aquecido, 180 graus, vou levar para assar e volto para mostrar para vocês o resultado final. Gente, olha o resultado, gente, da nossa empadinha, que maravilha, olha gente, como ficou. Agora eu vou tirar aqui da forminha. Gente, olha o resultado da nossa empadinha, olha gente, que maravilha, rendeu 24 empadinhas essa receita. Gente, olha, que maravilha, gente, olha. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, gente, não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal, um beijo no coração de vocês e até a próxima dica.